Voltamos com a presença de Pikachu! Zelda-chu! E hoje é o episódio que o Pikachu vai vencer o chefe! Ou não, né? Vai lá! Tomara que sim, né? Por favor! Meu Deus! Sela! Não sei, a aranha tá de boa! Olha o barulho! E esse barulho de aranha? Que que é isso? Oi! Cê tá ouvindo? Não, porque o Diogo ganhou a cagão! Quer ser meu amigo? Que que é isso? É um saco? Gente! Ih! 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 É o barinade! É a anemona bioelétrica barinade! Vai lá! Vai lá! Se quiser de... Ih! Se move toda hora! O truque desse chefe é você toda hora se mover, tá? Nunca fique parado nesse chefe! Cê viu que você cortou um dos bagulhos, né? Sim! Mira lá de novo! Tem um monte de coisa lá! Mira de novo! É muita mira! Ah, é mira! Tem um monte de jarro! Chega mais perto! No caso você precisa! Ah! Botou errado! Eu ia falar agora mas você cortou a neve! Mais uma! Mira! Para de usar esse botão! Por que ele tá saindo? Olha pra ele! Caramba! Ah! Você não pode usar a máscara dos chefes! Que maldita! Por que a mira tá saindo? Ali ó! A neve tava apontando pra ela! Tá! Mas eu tô apertando e não vai a mira! Mas só quando a neve estiver apontando lá! Eu sei! Mas ela não tava indo! Ó! Aí ó! Olha! Tá agora! E não fica parado! Eu sei! Calma! Para de apertar o botão errado! Meu Deus! Eu não tô apertando o botão errado, Doug! Ah não! É o jogo que tá bugado! Eu tô falando sério! Vai! Eu tenho que acertar ele? Ah meu Deus! Jogue! Ah meu Deus! Hum! Não deu certo! Tenta! O que será que tem que usar? Tenta outra coisa! Tarde! Sai da peixe! Mata essas coisinhas ali! Eita! Ué filho! Eu tenho que parar! Eu posso tentar acertar! Não precisa! Tchim! Caramba! Tá acertando! Tinha mais perto! O melhor é você ficar matando esses bichinhos aí! E se movem por favor! Dá pra se atirar! Aí! Aí! Não! Ele tava paralisado! Aí! E use o ataque que eu te ensinei agora há pouco! Tá! Senão vai demorar mais ainda essa luta! Ixi! Tá no meu da hora! Ixi! Dá pra acertar eles nessa! Virou o carrossel agora! Ah! Deixa eu subir! Deixa eu subir! Eu quero dentro do carrossel! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Esse chefe não me dá muito medo na verdade! Quebra um dos vasos aí! Pegar uns coração! E aí! Mira! E não fique parado! Aê! 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 Você encostou nele! Mas não é pra encostar não! Não! Né! Jogi! Ele é elétrico! Então! Mas quanto é que eu posso encostar nele? Quando você acertar o bumerangue nele! Ele fica azul! Então! Mas você falou isso! Aí você deu uma espadada nele! Então! Então o que? Acho que quando eu tiver essa parte do corpo mais gordo aí pra cima! Sai! 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 Vai tirar aí você! Abz! Abz! Aê! Só que... Ainda não! Ah então! Aê! Nossa cara do Link! Meu Deus! Aê! Mata essas coisinhas que é os ataques dele! Isso aí! Essas... Água viva! Aê! Porque a Neve sempre mira nele! A Neve! Você tem que olhar pra ele! Pra Neve mirar nele! Eu sei! Mas ela sempre mira nele e não nas coisinhas! Mas vai pra você mirar nele! Vai vai vai! Mata só pra ele! Aê! Dá! Dá! Mata essas coisinhas aí! Mata as outras! Isso! Ah eu acho que agora eu entendi! Eu acho que ele vai ficar fazendo isso até você matar todas as coisinhas! Agora que eu entendi! Ih! Pega a vida! Aproveita que você tá aí já! Ai meu estômago! E por favor para de confundir os botões! Ah isso vai ser até o fim! Vai estar lá ele lutando fora! Entre A e B! Acerta a barriguinha dele! Chega mais perto! Não tão perto assim! Ae! Ae! Agora eu mato as coisinhas! Ele só acertou um choquezinho! Ae! Não precisa pegar! Tá! Não sei! Vai! Com calma vai! Ae! Minha calma Joguinho! Ele já foi! Mira! Calma! Ele tava muito perto! Tava fugindo! Tava fugindo! Tava fugindo! Tava fugindo! Tava fugindo! Tava fugindo! Tava pra você ter matado outra! Calma! Tava pra você ter matado outra! Não dá! Tava fugindo! Caramba! Ele já tava levantando! Que dá lá! Mas ele ia conseguir! É! Ah gente! Vocês também agora já estão pedindo um! É! A gente já desistiu de pedir muito! Ai! Caramba! Vai lentamente! Ele te... Te jogou contra a parede! É tipo! Deixa o índio lagar! Que vai matar! Só ter paciência! Vai! 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 Não dava também de novo! Tá! Eu sei que dava! Mas não vou fazer! Supere isso! Ah! Superei muitas coisas da minha vida! Mas isso eu dei gulo! Eu vou te jogar pela janela Joguinho! Último! Vai! Agora é 1x1 agora! Atira! Tá esperando o quê? Ah! É pra atirar nele! É né Joguinho! É o que eu usei peso até agora! Ai! Eu pensei que era pra usar a espadinha! Não! Ele tá eletrificando! Agora sim! Agora era! 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 Foi! O que foi bom! É! Espinha ataque também é dobro de dano! Ou quando você gira! E olha pra ele! Olha pra ele! Calma gente! Ele tá parecendo de me atacar! Eu tô fuzinho! Foge olhando pra ele! Calma! É que você não tá ouvindo né! O barulho! De quando ele ataca! Pois é! É porque vocês ficam colocando muito medo em mim! O truque dos chefes Joguinho! Foge olhando pra eles! Pra você saber o que que tá vindo! Porque senão você vai ficar correndo e não sabe o que que tá vindo atrás de você! Pera que eu quero ficar dançando aqui! Tipo ele tá bem na sua cara agora! Ai caramba! Caramba! Sai daqui! Por isso que eu tô falando pra você olhar pra ele Joguinho! Calma! Tipo assim agora Joguinho! É! Por que eu tinha que ficar olhando? Usa! Usa leite! Usa leite! Oxi! Como é que você bota? Você conseguiu apertar o botão do... Do controle! Bota no lugar da máscara! Ai! Vamos lá man! Me se salva! Valeu bichinho! Vou trocar pra um negócio aqui! Por favor! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Ai! Caramba! Nossa mano! Tá muito difícil! Porque ele tá me atacando! Tô conseguindo... Mirar! Tô conseguindo ter o reflexo de... Olhar pra ele! Ai! Vou perder um sangue! Vou ativar... Vou perder um sangue! Para de ficar parando! Parte com o aparelho! Vai ativar! Mira! Com uma coisa! Com que? Com uma neve... Com o Z né Joguinho! E como que mira? Vai, vai, vai Atira! Atira não, mata Bzzz Bzzz Tem que esperar ele ir A barriga dele É, só ficar andando É assim que você foge dos chefes Não precisa sair correndo loucamente E lembre-se disso, joguinho Vai Ae Isso, garoto O jeito dele morrer é no jeito Explodiu Ele pegou câncer Ah, mas ele morreu? Mentira, é a segunda fase agora O portal azul é sempre a segunda fase Lembre de pegar o coração Que coração Que coração Você tem seis corações agora, joguinho Boa Você tá melhor que o Kakuzu do Naruto Ah, gente, eu não tô tão mal Olha quem tá ali E ali o chefe Olha o chefe verdadeiro Olha pro resto dela Olha a cara dela Eu acho que você tá nas costas dela, joguinho Seu tarado Ah, é que eu pensei que ela tava atrás do buraco Ah, sou trouxa Por que você demorou tanto, seu idiota? Ela tá vermelha Pode ir no buraco, gente? Não, não pode Não, é que eu posso falar com ela antes Ou ela que tá no buraco mesmo? Ah, essa daqui tá no buraco Tá Você viu que ela tá envergonhada Ah, você... você está atrasado Por que você demorou tanto, seu inútil? Eu tava só solitária Eu tava só solitária Isso é tudo Só um pouquinho Ela tá com... vermelhinha Hum, hum, hum Tá vermelhinha, tarado Ah, e essa pose? Tarado, safado Safado, tarado Ela é safado, tarado ou tarado, safado? Ela é peixe Eita, mas... Eita Ai, meu Deus Ai, meu Deus, coisa bonita Morreu Game over Essa água na cara dele, hein No olho dele É Oi, gatinho Ih, te levou pra água, hein Te levou pra água, já era Oi, gatinho Você... você pareceu tão legal Mais legal do que... É, eu pensei que você seria É, só um pouquinho Bem, de qualquer maneira, você me salvou Então eu acho que eu vou te recompensar Vamos! Agora! Aqui, agora! O que você deseja? Só me peça Eu quero a pedra espiritual, ou nada Eu quero a pedra Ah, você quer dizer a pedra espiritual da água? A safira zora? Não é mesmo? Remake de safira e confirmado Remake de remake Olha lá Minha mãe me deu e disse que eu deveria Dar para o único homem que seria o meu marido É sério isso? É Você deve chamar de anel de noivado dos zoras Você vai virar noivo dela Tá bom Eu vou te dar minha posição mais poderosa Tá aqui embaixo da minha calça A safira zora Vem visitar meu jardim Tchau Tchau Ó, eu tô te mostrando aqui agora a minha posição mais Eita Achei Ah Ah, parabéns, você se casou com ela Tem E agora? Você não vai poder se casar com a Zelda Você não vai poder se casar com a Malo Com a Saria Com a Saria Nem com a Malo ou a Carpira lá Você obteu... é, obteu Obteu Você conseguiu a safira zora Essa é a pedra espiritual da água passada pelos zoras Ou a possessão mais preciosa dela? Você não sabe o que ela tá falando sobre Você finalmente conseguiu as três pedras espirituais Vai de volta para a princesa Zelda Então vamos pra Zelda, né? Vai lá pra Zelda, Dioguim Eu tentei... Não diga para... não continuar meu pai Oh oh Ela ficou grávida, hein, Dioguim Bicho Bicho, ficou grávida já Vai lá Sua missão agora é ir lá falar com a Zelda Seria legal se tivesse uma continuação no futuro Que mostra ela grávida Pois é Sei lá, tipo, uns sete anos depois Olha o Carina of Time 2 aí É Vai lá, da esquerda Ali não tem nada, por enquanto Olha o rabinho do Jabu-Jabu 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 parece uma foca, na verdade Parece uma balinha Parece uma foca, assim Pelo formato do corpo dela Ah, mas peraí, como que a gente sai da boca nele? Do corpo nele? Não Existe outro... não é por aí Não? Existe outro orifício, né? Ali ó Sem ser a boca, onde mais você poderia ter saído, Dioguinho? Meu Deus Pois é Pelo nariz E você viu que você saiu por trás dele, né Dioguinho? Na verdade você saiu por magia, óbvio É, claro Claro Acredite na magia Aquele círculo azul, obviamente, não era o ânus dele Acredite no boi, magia Oi Quem é você? Vai lá Eu acho engraçado se aproximar dele Não lembro se você viu Mas da vez que você se aproxima ele abre a boca assim pra... Entra É tão quentinha aqui dentro Vem, vem Entra, vai Ah, nada como ser digerido, viu Ai, ai Vamos lá voltar pra Zelda, né Ah ela ali, ó Olha a sua esposa aí Fala com ela A minha possessão mais preciosa te ajudou na sua jornada? Hihi Querido Você foi ótimo ontem à noite Não Você foi ótimo na lua de mel Não dá pra falar com ele Não Ah, dá, mas eu não vou falar nada demais Fala aí Ela no altar Volta lá Volta lá pra Zelda Zero dá Vamos falar com ele Vamos ver se ele falou alguma coisa Fala aí Fala Oh Oh, Naberto Você... Você salvou a princesa, né? Eu realmente te agradeço Só isso Personagem muito útil Você queria falar alguma coisa sobre ele Ficar com o negócio Ele é um homem de muitas palavras E eu meio que tá noivo da menina aí Ela falou Não conte pro meu pai Hora de apertar isso, Diogui Por isso que ele... Você não queria nada? É a saída ali Tadã Vai ter toda a jornada de volta Joguinho É só cair na água Ah, tem uma coisa pra fazer antes O que? Pula aí na frente Aquele pedaço de coração Não cai Dá pra você pegar pedaço de coração com o bumerangue Mirando, por favor Não com a Navy Mirando manualmente Para de apertar várias vezes, Diogui Tá, pera aí É que eu tô com medo Uma vez só Eu tava com muito Eu tava muito, tipo Pera aí, deixa eu me posicionar Acho que você não vai alcançar daí É, acho que você tem que ir pro próximo Bagulinho Pra a próxima patata E como é que eu vou? Pode correr aqui, né? Pode Vai Agora se alcança Para de apertar duas vezes Ouça pra baixo Oxi, Fivado Engraçado que eu faço o mais difícil, né? Fazer o cerco no coração Fazer as coisas tudo no coração Daqui a pouco vai aparecer uma certa coisinha aí Aonde? Agora quando anoitecer Aonde? Vai, vai, só vai, Timon Aonde? Faz a sua cara Na escada Aquela aranha que sumiu, lembra? Ah, tá Gente Mais pra cima Mais pra cima Vai Vamos Mais pra esquerda Pra baixo Mais Pra direita Dá pra ouvir o barulhinho Direita Gente Tá Tenso Imagina que É uma Ele vai numa linha reta O buberangue Tá Mano! Maior desafio da vida Ele vai numa linha reta Mas da onde eu Calculo essa linha reta? Não assim, né? Não, sim, mas Você tá olhando pro lado pra direita Aí, tenta Só que Acho que é um pouco mais pra baixo Tá Um ano Um ano depois Não Mano! Tenta Na orelha do Link Na orelha esquerda Esquerda Não, um pouquinho mais pra já Meio que entre o olho E a orelha E pra baixo Nossa A gente tá amanhecendo Gente, maior desafio da vida E quem é que eu pego pra você? Não, eu quero pegar É que eu não tô entendendo Pra esquerda E um pouquinho mais pra baixo Pra cima Tenta Mano! É que, tipo, não dá pra saber direito essa milha Caraca Por isso que eu falei que é um saco mirar com o Boomerang Porque você não consegue ver assim onde o Boomerang vai retamente Direito Retamente Já amanheceu Anda um pouquinho mais pra frente Então, eu ia fazer isso Eu tava pensando nisso Eu tava pensando que talvez Eu já tava chegando aí, mas não tava acertando ainda Porque não é possível, gente Mesmo que fosse sem querer Eu teria acertado já ele Ah, ele Ele... Ele tá dentro da distância Eu sei que tá errando mesmo Gente Gente Aeee Aeee Finalmente Caiu Ai Vai sair um pouquinho Pode cair? Pode É raso aí Não assim né, Diogo Não Eu só... Eu só amei Pensei que você ia cair Sober a escadinha Ele tá encheu Ah não, tá aí embaixo Aeee Falta mais um pedaço se eu não me engano É, você tem três pedaços e falta mais um Beleza Agora pula no rio É, pode cair no rio Vai ser mais rápido Cai e seja levado pela corrente Eita Seja levado Pega os dinheiros Cadê os dinheiros? Cadê os dinheiros? Ai meu Deus Eita frio Não, não, não Vai direto É mais rápido Cadê? Esqueiro É bem mais rápido Oh, tem uma escadinha ali Só que não Pode continuar no rio Quanto dinheiro Puxo Agora vai lá Visita a Zelda Visita a Zelda A sua amada A Shifruda Vai lá esquerda Ixi Vai anoitecer Sim Vai pra direita Aí Tá fechado Tá fechado? Estranho Vai acontecer aquela ceninha É gente Não, peraí Muita calma agora Vai Não vai Jogui Pelo amor Já demorou muito Vocês acham que Eu sei que vai acontecer aquela cena Vocês acham que eu sou retardado? Acho Retardado vai falar quem é Cadê o fundo? Meu Deus Obviamente não é aquela cena Claro que não Claro que não E como tá chovendo e tá com fogo? Mistério É um fogo mágico, né? Muito mistério J Si Abram alas Chegou o rei Chegou… Chegou no aberto Ah Seu troxa, acirineu à frente, idiota Toma Toma essa batata azul Toma, seu troxa Ê Ela chocou pra gente nisso Quem era ela? Ha! Ah, ela jogou no rio Oh, oh! Oi! Olha a... Amaral amelhebela Você sabia que eu pinto meu cabelo? Ah, eu perdi ela Nossa, seu nariz é maior que seu... Você aí, garotinho Seu nariz é metade do seu rosto Você deve ter visto o cavalo branco passar aqui Pra onde ele foi? Me responda Ah... Ah... Não te conheço... Pedófilo Então você acha que pode proteger eles de mim? Você tem coragem, garoto O cavalo tá bom Essas orelhas dele são gigantes Você quer... Lutar? Muito engraçado Eu gosto dessa atitude KAH ME redo... E... Ah... Eita tchus Ah!!! Eu falei... Ah, caiu de bunda PATH estou... Eu sou o Ganondorf, e em breve eu dominarei o mundo. O quê? Esse cara foi estranho. É, estranho. O que será que a Zelda te jogou? A cara do... Continuando. Coloca esse como a página do... A cara dele. Coloca isso como a capa do... Tá, vai lá ver o que a Zelda te joga. Não, o capa do episódio é do chefe, né? Não, mas... O que é isso? Que que é isso, Jogi? É o Carina do Tempo. O Carina do Tempo. Esse é o tesouro escondido da família real que a Zelda te deixou. Ele brilha com uma luz misteriosa. O que é isso? Tinha drogas nisso. Tá perto, você pode me ouvir. Sou eu, Zelda. Aquela sua amada que você chifrou. Aberto, quando vocês segurarem a sua carinha na sua mão, lembre-se que ela também passou nos meus peitos. Eu não estarei mais aqui. Olha, tá nos meus peitos agora. Eu queria te esperar, mas eu não podia mais esperar muito mais. Pelo menos eu posso ficar dançando aqui sozinha com essa espada de cantando. Eu posso te deixar essa melodia. Isso, essa música vai abrir a porta do tempo. Decora, seu maldito. Ei, não vou decorar não, hein? A gente não tocou nenhuma música hoje, eu tô muito triste. É só repetir três vezes? Duas vezes o negócio. Vai lá, Jovem. Tá escrito na tela, Jovem. Não, não sei. Ah, eu só tô já pegando esse campo pra depois, né? Provavelmente. Que? Eu sei que amanhã você já vai ter esquecido. Oh, tá brilhando. Você aprendeu o som do tempo. A música do tempo. E essa tela cinza aí que ficou muito tempo? Mó bonita essa tela cinza. Olha que coisa linda. Olha. Olha que arte. Acorda na aberta. Então, toque essa melodia na frente da porta do tempo. Do altar do porta do tempo. Do templo do tempo. Você deve proteger a Triforce. Você tem que ir lá pro templo do tempo. A igreja lá. Mas no próximo episódio. Eita, o que que tá acontecendo com a Nive? Oi. Oi. Não, 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 não. Não, pode entrar. Eu vou entrar pra não anoitecer. Pode ir lá no templo do tempo, só que você vai tocar música só no próximo episódio. É. Por que, rapazinho? É a hora do dungeon. Na dungeon final. Ah, ainda. Ah, os caras aí. Ah, que engraçado. Que isso? Por que você esbarrou em mim? Tchau. Lá lá, que lugar bonito. É aqui, né? É. Tá. Lá lá, que lugar bonito. Pode entrar. Ah, pode entrar. Eu pensei que ia ser meio que automático. Você tem que tocar música, né? Vou andar aberto, tá brinco. Ah, então. É esquisito. Que fundo bonito. Uma imagem 2D. E no próximo episódio. Essa é a dungeon final. Ai, 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 joguinho. Ai, 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 joguinho. Você não viu nada ainda, menino? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Tchau pessoal Tchau Dá tchau Dá tchau Zelda Zelda, dá tchau Ah não é Eu pensei que ia mostrar a bunda, era outro escudo Tchau Tchau